Vai trabalhando em representação o vaqueiro Jardo Paral Representando o Banda Forró na Paz de Cabeceiras do Piauí Eu era um vaqueiro pegador Que só andava arrumeado de mulher Minha vida era vaquejada e curdição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Bem molinho o vaqueiro se apaixonou Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi mas ela é quem me derrubou Eu era um vaqueiro pegador Que só andava arrumeado de mulher Minha vida era vaquejada e curdição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Bem molinho o vaqueiro se apaixonou Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi mas ela é quem me derrubou Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi mas ela é quem me derrubou Isso é forrar na forra meu patrão Até que um dia levei um tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Bem molinho o vaqueiro se apaixonou Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi mas ela é quem me derrubou Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi mas ela é quem me derrubou Foi num farró de vaquejada E perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra O vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estranho E a mulherada se apaixonou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estranho E a mulherada se apaixonou Foi num farró de vaqueirão da porra Foi num farró de vaquejada Passei a noite embriagado Passei a noite embriagado Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estranho E a mulherada se apaixonou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estranho E a mulherada se apaixonou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Que a mulherada se apaixona Sou raqueirão da porra Sou raqueirão da porra Diferente, não estranho Que a mulherada se apaixona Respeita, pisadinho Se acorda, topa, galera É a pisadinha do porra na forra, meu patrão Nascido na capital, criado no interior Em novinha, sei que o filho do doutor Foi porraqueirada, porra no paredão Chegou, chegando, conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei a meu avô Que rico nessa idade pra gastar no interior